Música Quinta semana, né? Mais ou menos tudo o ano roubalam da terra. Embaixada na Malásia, transporta Timor-Ong, Mainhat, fila mais Timor-Leste. Tamba desconfia, se é vítima, para a manobra, a agência de desenvolvimento da comunidade Timor-Leste. Toda vítima, Sérgio dos Santos da Costa, a agência de ir para Timor-Leste, facilita o serviço em Malásia. Mas o resultado é que a agência de desenvolvimento da comunidade Timor-Leste, a agência de desenvolvimento da comunidade Timor-Leste, a agência de desenvolvimento da comunidade Timor-Leste, a agência de desenvolvimento da comunidade. E a agência de desenvolvimento da comunidade Timor-Leste, a agência de desenvolvimento da comunidade. O que é o que é o que é o que é? O que é a família do nosso serviço é 150 dólares. Aqui os seus filhos são 2.000 dólares. Agora o serviço é 450 dólares. Eu acredito que a família dos serviços é 30 dólares. se deve carregar a situação de cirurgia-se-nei, devem ter o lixo para capturar o lixo. Existão número 009ida-rua-nuloresingrua.pnsic. Maritura Costa, Jeffrey Anoki, Jemen.